Londrina, 2 de abril de 2024, 12 horas e 15 minutos, concha acústica. Para o lado de cá, rua Piauíte, centro comercial é por ali, a entrada principal, 145, eu vou no 191, deve ser ali na esquina, a 150 metros da catedral metropolitana de Londrina, fui, não é que eu vou mesmo?